Eu gostaria de organizar esta poesia de Arnold Pike, que está aqui presente hoje, interpretando os versos de Ubirajara Afkonstan. Retorno ao Draco. Ali, na porta do rancho, junto ao prosquito nervoso, o velho guás corduroso olhava o filho partir. Então, ele desejava ir com a mesma disposição, levando a lança na mão para subir aos farroquinhos e pelear pelas coxilhas em defesa do outro lado. Porém, já era enriquejado, perderam a sua força. De memória, o cansaço do peso de muitos anos, mas, era um dos veteranos, com orgulho do passado, para não ter a lança empunhada, com a tempos castelhanos. Quegando a tinha dele, aquele velho guerreiro, pedou para o tremeiro, com o chocalhado. Mas, ficava sem olhar, embora para ele cansado, tinha um filho já criado, com a loja. E, ali, na porta do rancho, cheio de orgulho e pesar, viu o filho se afastar, com o carbo e disposição. Contando, um foro de alazão, a surpresa nos tempos, o poncho remoando ao vento, e a lança, firme. Depois, com a estrada da erva, a noite foi se chegando, o campo foi se vencendo, nas grotas e nos guardados, e o velho guasca, cansado, e o capo foi se arrumando, em silêncio, memorando em tremeiros do passado. Assim, a poeira dos dias cobriu o cáter vazio, do paisano que partiu do rancho para a guerrilla, levando lá uma caldilha de guasca com tiritino, a fibra, a glória, e o tino, de campeador farropilha. Já há muitos dias depois, o Chico trouxe a notícia, a palpina no início, que seu filho marchou, pegando-o, se dizem, morreram, mas não recuaram, e entre os bravos que tomaram, dizem que o moço ficou, morreram, com um sentimento profundo, o velho ficou com a mão, mas o seu rosto enrugado, não pode a dor esconder, deixando livre correr, no fundo da alma ferida, uma lágrima sentida, que ele não pôde pôr. Tristonha caiu à noite, e mais triste à madrugada, latia o monge a buscada, nas guinchas de meio vento, e sem dormir um momento, ali no tráter estirado, o velho ficou atado, com uma sogra do pensado. Ganhou o filho e criança, morrendo doito e redoso, a velaria alvoroço, sofrada ao vento ponteando, recordou um ano por ano, até que o carro ficou com o osso, e ali da porta do lancho, partiu para a revolução, um dano, um flor de alazão, um laço preso nos tentos, o poncho revorga o vento, e a lança, vira e na mão. Estava-se recordando, quando, lá fora o genuívo, me fez apurar o ouvido, e despertar da tensão, e quando ouviu o marmão, naquela hora tão morto, forcejar de contra a porta, como querendo arrumar, a sua visão ficou clar, voltando a luz e o brilho, no ímpeto caldino, o porta abriu com o timor, e estaleceu-se de horror, ante a figura do filho. Cambalhante, ensanguentado, as vestes, feitas em frangalhos, o corpo, cheio de detalhes, dobrados pelo cansaço, já sem força e nem abraço, já sem poder ver direito, ficou o meio do peito, aberto, por um cansaço. Gritando os olhos do filho, o velho ficou calmo, escarrecido, esportado, vindo ali a sua frente, então gritou gravemente, meu filho, por que voltaste, por que, por que não voltaste, onde tomou a nossa gente, maldito sejas, covarde, tu, não és mais meu filho, não tens o sangue, caldito ao dia, não aguentaste o repúgio, abandonaste teus companheiros, fugiste do empreveiro, tu, não és mais gaúcho. então, a face do filho, que pegando, não tomou, como o lançaço, estampou a ira do coração, prostrando-se rudemente, naquele gesto inclemente, desfalecido, no chão, o moço, sentindo a morte, roubar no sopro da vida, com a alma, triste e ferida, sem rancor, no coração, olhou para o pai, a seu lado, e já no último grado, fez a brava, no céu, meu pai, eu não fui covarde, morrei meu poncho, e a minha daga, fiquei coberto de chagas, mas aguetei o repúgio, fui valente, fui gaúcho, pelei com todo o ardor, e seria aqui escondido, foi para salvar do inimigo, o pavilhão do meu amor, abrindo a camisa ao pinto, tirou o sangue banhado, aquele trapo sagrado, que até o fim me prendeu, beijando, estendeu ao pai, já no último esforço, depois, curvando o dorso, o bravo Vasca, morreu. Obrigado.